Por que será que todo mundo se interessa pelo Galaxy S23? É isso que eu vou tentar esclarecer pra vocês. Primeiro, o Galaxy S23 não é um celular muito caro. Na verdade, aqui no Brasil é difícil a gente ter alguma coisa barata. Porém, o nosso Galaxy S23, ele se destaca porque ele tem tudo que um top de linha tem, só que custa preço de intermediário. Intermediário são celulares médios, né? Que não é ruim também, não é muito bom, é médio. Agora aqui, nós temos tudo que um top de linha tem, tudo que um celular bom tem. O S23, ele já se destaca pelo seu design. Nós temos aqui uma traseira fosca de vidro, negócio chique. Nós temos aqui três câmeras traseiras. Ah, essas câmeras aqui, elas são uma das melhores. Vocês sabem que a linha S da Samsung é sempre muito boa em câmeras. Pra gente tirar foto boa, sempre a linha S se saiu muito bem. E o S23 não fica pra trás, é a mesma coisa. Inclusive, eu até comparei ele aqui esses dias com o iPhone 15. E olha, ele deu um coro no iPhone 15, porque as câmeras são bômer. Olha só, a câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. Ela tem um sensor da Samsung. Fala a verdade, se a câmera não tá profissional, se eu te contar quanto que eu paguei, vocês não vão nem acreditar. Nós temos uma lente grande angular de 12.2 megapixels, uma lente telefoto de 10 e a câmera de selfie com 12 megapixels. Então, você já entendeu como é que tá funcionando o negócio aqui. Câmera boa, de verdade, a gente tem. E sabe por que a galera se interessa? Porque ele consegue tá custando menos do que qualquer outro celular que esteja no mesmo patamar que ele. Ah, e nós já temos a máxima proteção contra água. Ele vem com o IP68. A máxima proteção. Ah, Bianca, mas eu não vou molhar meu celular. Então, pra mim, um celular resistente à água não vai fazer diferença. Gente, vocês sabem, né, que a proteção contra água não é só pra quem quer molhar, pra quem quer criar um conteúdo, mas é pra proteger o seu celular. Se acontecer de você molhar sem querer, ele não estragar. É pra isso que é a proteção contra água. Aqui nós temos uma das melhores tecnologias de tela também, com a impressão digital. E olha que celularzinho chique. Cabe certinho na nossa mão. E a tela que a gente tem aqui é de 6.1 polegadas, exatamente o tamanho dos iPhones. Desde o iPhone 11 até o iPhone 15. Todos têm o mesmo tamanho, inclusive o mesmo do S23. E a tela dele é AMOLED. Não sei se você já ouviu falar, mas a tela AMOLED tem um monte de benefícios. Vou te falar dois. Primeiro benefício é a qualidade de imagem. Você vai ter sempre a melhor qualidade de imagem possível e a mesma dos tops de linha, pra tudo que você for fazer. Segundo ponto positivo, economia de bateria. Mesmo que você esteja mexendo no celular, mesmo que você esteja jogando, mesmo que você esteja assistindo, mesmo assim sua bateria vai estar sendo economizada. E tudo isso vai acontecer por quê? Dentro da tela AMOLED a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. E essas luzinhas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende um canto da minha tela, outra luzinha do outro lado, no outro canto, fica apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo um filme, se você estiver jogando, qualquer parte da sua tela na cor preta vai estar desligado e não vai estar consumindo energia. Então, a tela AMOLED é só benefícios. E é claro, ele se destaca por quê? Se o celular é top de linha, normalmente, ele não vem com uma tela super rápida e tudo mais. E olha só, aqui a gente tem uma tela de 120 Hz de taxa de atualização. Quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. Sabe qual que é a taxa de atualização da tela do iPhone 15? Ela é 60 Hz. É a tela menos fluida do mercado. Primeiro vem 60 Hz, depois vem 90, depois 120, depois 144, e por aí vai. 60 Hz é uma das mais lentas. Então, a tela do S23 é mais rápida do que a tela do iPhone 15. Ah, e a tela rápida não só serve pra gente jogar, mas também, na hora de você assistir, você vai ter uma fluidez bem maior, porque a gente vê mais imagens por segundo. É uma tela mais rápida, entendeu? Então, a tela de 120 Hz faz todo o sentido. E não para por aí, né? Nós temos aqui um dos processadores mais potentes de 2024. Sabe qual celular que consegue bater o S23? O iPhone 15 que não é, porque ele perde do S23. O S23 é mais potente que o iPhone 15. Ele tem mais ou menos a mesma potência do S23 Ultra, que o negócio é chique. E é claro, tudo isso tem um preço, né? O nosso Galaxy S23, hoje aqui no Brasil, tá R$ 2.900, R$ 2.850, você acredita? Sabe qual o celular que custa esse preço? Nenhum que tenha tudo o que ele tem. Não tem, não existe. Nem só da Samsung, nem só da Xiaomi, nem da Motorola, nem da Realme. Não tem celular de R$ 2.000 e pouco que seja considerado um top de linha, assim como o S23. E eu vou deixar o link na descrição, porque tem um monte de gente que vem aí nos vídeos e fala, gente, onde é que essa mulher doida achou nessa fecha de preço que eu não acho em lugar nenhum? E pra você acessar o link na descrição, por exemplo, você tá assistindo um vídeo aí, um vídeo no YouTube, você vai fazer o quê? Você vai clicar em mais embaixo do título e aí você vai ter acesso aos links da descrição. O processador que a gente tem aqui é da Qualcomm, a gente tem o Dragon 8, geração 2. Então o negócio é chique. É um dos processadores mais potentes de 2024. Inclusive, eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark. Sabe quantos pontos ele tá batendo? 1.500.000 pontos. Uma pontuação que a gente bate lá na galera ultra, sabe? Que estão custando aí mais de R$ 7.000. A bateria dele é de 3.900 mAh. Uma bateria que dura o dia inteiro. Claro, você vai ter que ter um uso maneirado, mas vai durar o dia inteiro porque ela é super otimizada. Então vocês viram, ele tem tudo. Ele tem tudo o que a gente precisa e mais um pouco, por um preço menor, comparando com qualquer outro celular. Comenta aí o que você achou. Deixei o link mais barato na descrição, deixei o likezão, se inscreve e até a próxima.